A programação a seguir não é recomendada para menores de 12 anos. Se você tem 12 anos ou menos, peça autorização de seus pais ou responsáveis para assistir. O Birajara foi passear Lá na Alemanha para brincar O Brasil gritou Vem cá, vem cá Mas o Birajara não voltou de lá.